Ontem o Paulo Alceu aqui no ND Notícias falava justamente sobre a importância de um grande empreendimento, um empreendimento desse porte aqui na capital e como a gente viu, né Paulo, agora na reportagem, foi um passo importante, um passo para a concretização dessa obra. É fundamental, fundamental, Eudiane, vamos parar de travar grandes empreendimentos aqui em Santa Catarina e principalmente aqui em Florianópolis, que virou a terra do não. O primeiro grande benefício desse projeto é o resgate da relação da cidade com o mar. Embora estejamos numa linda e abençoada ilha de Santa Catarina, houve com o passar dos anos uma quebra nessa relação que ficou restrita às praias no verão. Nós estamos falando num equipamento que sempre foi estimulado pelo Grupo ND, que, por sinal, fez um estudo com base em sua importância na valorização da cidade e de quem vive nela, atendendo além de uma demanda reprimida, porque não há empreendimentos desse porte por aqui. E atende ao turismo, é claro. Vai incrementar o turismo, qualificar o turismo, isto tudo quem ganha é a cidade, com empregos. E Florianópolis foi abençoado por Deus, tem uma natureza deslumbrante, que já torna a cidade assediada e preferida como a melhor para se viver na América Latina. Com os cuidados e proteções necessárias, nada mais bem-vindo do que empreendimentos dessa envergadura. Para vocês terem uma ideia, a região que será implantada, esse parque marina beira-mar, era povoado de barcos, era povoado de trapiches. As pessoas mais velhas sabem disso, lembram disso. E a vida era ligada diretamente ao mar que se perdeu com os anos. E agora começa uma espécie de recuperação, de resgate de uma cultura identificada com a cidade. Por que não podemos? Sinceramente, não podemos ter equipamentos deste porte e dessa qualidade por aqui. Por que não? E por que não podemos evoluir e dar à cidade e aos seus visitantes opções de lazer diferenciadas? Por que não? Na verdade, demoramos e demoramos muito para despertar o que é bom e útil para todos nós. E eu vou terminando por aqui, só deixando um detalhezinho aqui. O governador Moisés está batendo um recorde. Eu fiz uma pesquisa agora, não existe no Brasil um governador que tenha respondido por dois processos consecutivos de impeachment. E, de repente, ele poderá responder pelo terceiro processo com a entrega do relatório da CPI dos respiradores, terça-feira que vem, porque lá ele também está com um crime de responsabilidade na testa, batendo recorde de impeachment.